Educação midiática para todos, para permitir que esses estudantes, de fato, que já tem voz, não precisa de voz, que ele possa ter espaço para poder amplificar as suas vozes no espaço escolar. Eu sou Cícero, eu tenho 22 anos, sou de Crato, no Ceará, e cheguei aqui em São Paulo em 2013. Eu sou professora da Rede Municipal de Educação há seis anos, eu sou formada em pedagogia, sou pedagoga, e atuo na Educomunicação há quatro anos. Meu nome é Cristina, eu sou professora há muito tempo, na verdade, há quase 35 anos. Eu trabalhei um tempo no laboratório de informática, o que chamava POIE, que hoje é POED, e foi nessa época que eu tive contato com a Educomunicação. Depois eu fui coordenadora pedagógica e hoje eu sou supervisor escolar. Mas nos últimos 15 anos, 16 anos, eu atuo aqui na formação de professores da DRE Campo Limpo, principalmente de tecnologias, educomunicação e matemática. A Educomunicação é uma prática, uma prática que viabiliza a comunicação com a educação e a educação para a comunicação. Ou seja, é você promover na escola, na educação, a educação para que os estudantes possam produzir mídia e também que possam fazer a leitura crítica da mídia. Ele trabalha com o que a gente chama de ecossistema comunicativo aberto e criativo, ou seja, promove um ecossistema dentro da escola que cria uma ambiência de diálogo e isso facilita o diálogo entre professor e estudante, entre a escola com a comunidade. O que nós temos são ações educativas que se valem dos meios de comunicação para promover principalmente a cultura de paz, a diversidade, então respeito, a diversidade cultural e o protagonismo infanto-juvenil. Esse trabalho que é uma política pública desde 2004, é uma lei municipal, lei Educom 13.941, passou a ser uma proposta que viabiliza também a educação integral e que também é uma possibilidade para que escolas do Brasil inteiro possam desenvolver essa proposta de educação midiática. Essa que é a ideia, educação midiática para todos, para permitir que esses estudantes, de fato, que já têm voz, não precisam de voz, que ele possa ter espaço para poder amplificar as suas vozes no espaço escolar. Podemos fazer de duas formas. Uma forma é trabalhar com o desenvolvimento de projetos. Os estudantes podem ficar mais tempo na escola e poder desenvolver projetos como rádio, fotografia, agência de notícias e imprensa jovens, história em quadrinho, jornal, jornal mural, rede social. Mas também a gente pode trabalhar com a questão dos territórios, que vem muito dialogando com a proposta dos territórios da educação integral. Ou seja, as escolas integrais podem ter um território chamado Educomunicação e aí todos os alunos daquela escola de ensino integral podem viabilizar a sua participação nessas aulas. Geralmente, os alunos que trabalham dentro do Imprensa Jovem, que participam desse projeto, o projeto reflete na sala de aula. Porque como eles conseguem adquirir esse senso de colaboração, nas salas de aula eles também apresentam esse perfil para as demais matérias, para as demais disciplinas. O impacto do projeto foi 100% positivo, mas ele levava a gente para fora dos muros da escola, como a gente costumava falar, para fora dos muros. Então ele amplia os horizontes. Eu lembro que no Imprensa Jovem a gente teve contato com figuras importantes da educação aqui na cidade. A gente chegou a entrevistar, na época, o secretário da educação. A gente chegou a estar em eventos em que o prefeito, na época, estava. A Educomunicação, ela perpassa o currículo da cidade. Então, na minha formação de professores de Tecnologias para Aprendizagem, por exemplo, a Educomunicação está muito forte ali porque ela está no currículo. Então, eles são apresentados ao longo dos encontros formativos a esses conteúdos de Educomunicação. E a ideia mesmo de aceitar o conceito da Educomunicação, ela vai entrando na aula de matemática, na de língua, na formação de coordenadores pedagógicos. Então, ela está presente, cabe a Educomunicação em todas as formações que a gente faz. A Educomunicação, ela vem para aproximar as pessoas, trazer amor, trazer solidariedade, trazer respeito, trazer democracia. A democracia, ela está no fazer desses meninos e meninas que trabalham colaborativamente, que trabalham olhando o mundo e ditando tendências. O protagonismo é, eu acho, a marca mais forte do projeto, né? Porque a gente dá voz a ele, não só voz, porque não bastaria dar voz, mas a gente dá os nossos ouvidos para escutar as demandas dele, né? Muitas das pautas e das questões que são tratadas dentro do projeto são demandas dos estudantes, né? Coisas que eles querem aprender, que eles querem entender, que acham interessante. A questão da colaboração, a gente consegue trabalhar, ensiná-los a trabalhar de equipe de uma forma harmoniosa. A Educomunicação na educação infantil, ela permite esse olhar, esse desenvolvimento da fala, do olhar curioso para o mundo, do olhar propositivo, de perceber que, vamos pensar dentro de uma escola, tem algumas coisas ali que ela não concorda ou que ela percebe que a turminha está reclamando. Então, assim, é hora de entrevistar um colega e ver o que é que não está bacana e não ficar ali só nessa questão de não estar bacana, de reclamar. Mas, assim, o que a gente poderia fazer para que a escola fosse melhor para nós? Nós vivemos num mundo, hoje, hiper tecnológico, né? Em que as redes sociais têm uma relevância enorme para o bem e para o mal. E, desde aquela época, a gente já tinha o contato, ainda de uma forma tímida, mas já tinha o contato com as redes sociais e desenvolvendo sempre esse senso crítico com relação à globalização, à internet, etc. Então, eu acho que esse é o grande papel, é de preparar da maneira adequada essa nova geração a se iniciar de uma forma sadia no mundo tecnológico. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.